Meu nome é Jefferson Brambilla, eu sou sócio proprietário da JTA Consultoria Agronômica no município de Sorriso. Nós viemos aqui para falar um pouquinho sobre a utilização de biológicos para o controle de insetos na cultura da soja, milha e algodão. Buscamos principalmente ferramentas para que agreguem no controle de lagartas, visando essa redução de resistência com o produto químico. Nós buscamos ferramentas como o baculovírus, aplicamos essas ferramentas na lavoura e a gente verificou um excelente controle quando visando lagartas, lagartas de vagens e lagartas de folhas, espodotras, elicoverpas e crisodeixes. Então, o grande benefício para nós no biológico é trabalhar sempre com populações abaixo dos índices de controle. Ou seja, o biológico nos proporciona índices de controle menor quando comparado aos químicos. Então, o biológico, no nosso posicionamento, ele vem para agregar no sistema. Trabalhamos com junção químico mais biológico, trazendo assim o melhor controle de mastigadores na cultura da soja. Utilizamos o baculovírus pela primeira vez na cultura do algodão, principalmente visando o controle de espodoptera. Nesse momento, o baculovírus nos entregou um bom controle quando agregado a outros manejos. Isso nos proporcionou um menor dano de lagartas e, por consequência, uma maior produtividade. Então, o benefício iniciou-se na cultura do algodão. Posteriormente, a gente utilizou na cultura do milho e na cultura da soja, estendendo aí as demais culturas. Então, realmente, o grande benefício do baculovírus é agregar no controle do complexo de lagartas em todas as culturas. Por se tratar de uma região, aqui a região do Médio Norte, ter muita ponte verde, ou seja, muita área de pivô, esse manejo com diversas ferramentas proporciona, assim, uma melhor eficiência de controle e, por consequência, uma redução drástica na quantidade de danos para o produtor. Médio Norte